Por essa ninguém esperava, inteligência artificial simula a voz do Cristiano Araújo e da Marília Mendonça. Cê tá doido, velho? Vou mostrar pra vocês. Que loucura! É um trem bonito, bom? Eu sou o Miller Bento, você está aqui no Canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando seu dedo no like aí. Se você gosta aí de Marília Mendonça, Cristiano Araújo, cê tá doido, né, velho? Que saudade! Deixa o like aí, vamos atingir 500 likes neste vídeo, porque é uma novidade que pode preocupar algumas pessoas. Algumas pessoas vão gostar desta novidade e eu vou mostrar aqui pra vocês porque a minha cabeça foi alugada um triplex nela. Porque eu nunca vi uma coisa igual e eu vou mostrar pra vocês. Cê tá doido? Quem não foi inscrito, se inscreve aí, vamos atingir um milhão de inscritos e comenta aí a sua opinião, o que você acha sobre esta novidade que eu vou falar pra vocês. Bom, turma, vocês sabem aí que a inteligência artificial, ela está evoluindo. A cada dia a gente se assusta com a inteligência artificial, né? Recentemente teve o chat GPT, que você faz uma pergunta, ele já te dá um texto, ele escreve uma composição, uma música. Enfim, vocês sabem que a inteligência artificial é capaz de criar, de fazer hoje em dia, né? E aí, o que tá acontecendo, turma? Hoje, o compositor Vinny Show, ele é um compositor da música Notificação Preferida e diversos sucessos que tem aí na música sertaneja. Ele acabou compartilhando um vídeo que uma inteligência artificial, ela simulou a voz da Maria Mendonça e do Cristiano Araújo. Cês têm noção do que é isso? Meu Deus do céu! E os dois cantando uma música, que é a música Notificação Preferida, do Zeneto Cristiano. Tipo, eles nunca cantaram essa música, saca? Quem fez isso foi a inteligência artificial. E olha como ficou sensacional. É lógico, é lógico, tá? Sempre tem os mimizentos. Nossa, nada a ver. Nossa, faltou o grave, o arroquidão da voz do Cristiano Araújo. Ai, faltou não sei o quê. Turma, é uma inteligência artificial, são os primeiros testes. Então, se os primeiros testes já estão assim, como eu vou mostrar pra vocês, imagina daqui uns anos como vai estar. Daqui a pouco a gente vai escrever uma música e vai falar pra Marília Mendonça cantar a música. Que loucura! Não é loucura isso? Você liga só no vídeo. O apanho que cansou, da minha cama, você fez tal da fada, que o meu coração te expulsou. Não tem mais eu e você, tá fácil de entender. Você me deu aula de como aprender de esquecer. Você tá doido, né? Loucura, absurdo, né? Lembra muito, lógico, a Marília Mendonça e o Cristiano Araújo, né? Alguns pontos, né? Ai, de agudo, de grave, de arroquidão ou alguma coisa do tipo, alguma técnica. A inteligência artificial, no momento, não vai fazer perfeitamente. Mas imagino que a inteligência artificial não é capaz de se fazer daqui um ano, dois anos. A gente vai ter a voz do Gustavo Lima. Daqui a pouco, os artistas, artistas que estão começando, vão fazer feat com a voz dos artistas grandes, velho. Através de inteligência artificial. É lógico que por direito autoral, liberação. Lógico que isso daí não vai ser liberado. Mas tenho certeza que daqui a pouco vai ter dupla aí fazendo participação especial com o Gustavo Lima através de inteligência artificial. Você tá doido, hein? Comenta aí o que vocês acharam, deixa o dedo no like. Eu, particularmente, falando, gostei demais. Ainda mais usando vozes, né? Dos artistas que se foram e vão deixar saudades, né? Então eu achei muito legal, muito interessante. Comenta bastante aí. Quando eu vi, eu falei, meu, eu tenho que gravar esse vídeo pra vocês. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal e tchau, obrigado. Aperta no botãozinho vermelho. Fala! Aperta no botãozinho vermelho.